Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo notícias, homilias e outros assuntos católicos. Então ativa o sininho para não perder nada e bora para o vídeo. Igreja Católica se une em oração após essa triste notícia ser divulgada. Um homem de origem síria esfaqueou e feriu gravemente pelo menos quatro crianças e dois adultos, nesta quinta-feira, num parque infantil no leste da França. O bispo local expressou a sua solidariedade e garantiu as orações da comunidade católica. Após o ataque ocorrido nesta quinta-feira, dia 8 de junho, O bispo enfatizou que Este drama nos questiona sobre a violência que a nossa sociedade está vivendo e nos exorta a trabalhar cada vez mais juntos para combatê-la. Por volta das 9h45, horário local, um sírio de quase 30 anos, que tem status de refugiado na Suécia, atacou as crianças, incluindo um bebê e adultos, com uma faca. O ataque foi transmitido por um vídeo de 52 segundos pelas redes sociais. O agressor, que não tem casa na França e também não tem registro policial, foi detido logo depois pela polícia, enquanto os serviços de emergência atenderam rapidamente as vítimas. O presidente francês chamou o ataque de covardia absoluta e relatou que as crianças e os adultos estão entre a vida e a morte. A nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles, suas famílias e os serviços de emergências mobilizados, disse o presidente no dia 8 de junho. O bispo disse a uma rádio local que, quando soube do ataque, reagiu pensando no drama que os pais das crianças devem estar vivendo. Depois disso, é claro, o bispo e os católicos da diocese só podem se unir no sofrimento, tanto quanto possível, e querendo expressar a nossa esperança como os outros. O bispo anunciou que celebraria uma missa pelas vítimas e seus familiares nesta sexta-feira, às 18 horas, horário local. A reação de um cristão na dor também é oração. Aqueles que creem se unirão e olharão para Deus juntos. E os outros poderão se juntar a este processo de meditação diante desta tragédia e violência em geral. Conclui o prelado. Meus irmãos, muito obrigada a todos que assistiram até o final. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.